não foi criada da noite para o dia. E eu quero te adiantar que você ir na hora certa e só vai ficar na sua responsabilidade tomar a decisão certa. Na vida, não existe sorte. O que existe é quando a preparação encontra a oportunidade. Seja muito bem-vindo. Eu vou compartilhar a tela com você aqui para que você possa conhecer essa oportunidade de negócio. Você vai poder ter liberdade de fazer perguntas quando eu terminar. Então, fique à vontade. E, se caso você mesmo assim não entender, você vai poder entrar em contato com a pessoa que te convidou e pedir a ela maiores esclarecimentos que, com certeza, ela já está capacitada para te mostrar. O meu nome é Wales Narciso. Eu sou do Brasil, cidade de Minas Gerais. Moro nos Estados Unidos já há 24 anos. E experiência nesse mercado, para alguns aqui, eu tenho mais experiência do que ela de vida. E eu tenho resultados para mostrar. Não é pura teoria. Então, eu não sou aqui um professor de natação tentando te ensinar a nadar sem nunca ter entrado na água. Foi mais de 30 anos dando braçada e dando pernada. Então, pode ficar... Eu vou te passar essas informações. E, se após você tomar a decisão de fazer, aqui, nenhum soldado fica para trás. Tem uma equipe de profissionais aqui que estão sendo treinados todos os dias e que também são preparados nessa área para te estar dando toda a assessoria que você precisar. Antes da gente continuar, eu prefiro... Eu quero te mostrar dentro do mercado financeiro, dentro dos meios de ganhar dinheiro, aonde é que você está inserido. O que você está vendo aqui na frente é chamado de quadrante financeiro. O quadrante financeiro foi criado por Roberto Kiyosaki, autor do livro Pai Pobre, Pai Rico, que é um livro empresarial dos mais lidos no mundo. Best-seller. Roberto Kiyosaki também escreveu um outro livro, junto com Donald Trump, com o título Nós Queremos Que Você Fique Rico, onde ele ensina todas as artimanhas para você utilizar o sistema americano para fazer dinheiro. Também é uma bíblia para quem mora nos Estados Unidos sobre esse livro. E no quadrante financeiro, ele fala sobre as quatro formas no mundo de ganhar dinheiro. A primeira delas é você como empregado, que é o sistema que você foi criado, foi educado nele, pelos seus pais, que falaram para você que você tinha que ir para a escola, aprender a ler, escrever, fazer um curso técnico, se formar, pegar um diploma para ser um empregado e bem remunerado, trabalhar por 25, 35 anos nesse emprego e assim poder aposentar. essa metodologia de treino de educação foi criada desde quando surgiu a primeira fábrica de automóveis em linha, o Eric Ford. Já que as pessoas não tinham nenhuma educação, eles precisavam treinar as pessoas para a era que estava se iniciando, que era a era industrial. e de lá para cá isso nunca mudou. Na segunda opção, você trabalha como autônomo, é chamado de zona de esgotamento, porque nós sabemos que qualquer microempresário tem que ser um verdadeiro mágico para poder dar conta, de pagar os funcionários, manter as contas todas em dia, porque quando ele fecha um negócio, os empregados vão para casa, mas ele tem que ter dinheiro para poder pagar essas pessoas no final do mês. Na zona de investidor, significa que se você ganhou dinheiro como empregado ou ganhou dinheiro como autônomo e investiu esse dinheiro de alguma maneira, agora você vai estar mais tranquilo, você vai poder viver só de renda. Mas aqui também viver de renda não significa que o dinheiro está multiplicando, ele é o mesmo dinheiro que você vai estar ganhando quase todos os meses, o que também limita a sua sobrevivência. Já no D, ele é chamado de liberdade, porque nesse, você é dono de um negócio, mas dono de um negócio que você não precisa ficar agarrado nele o dia inteiro como um escravo. Ele por si só já gera para você uma renda recorrente todos os dias. Ele já gera para você dinheiro onde você pode realmente fazer tudo o que você sempre tinha vontade de fazer. Então, eu quero que agora você pense com você mesmo o seguinte, o que é que eu gostaria de ter, qual é o carro que eu gostaria de levar, qual é o carro e a casa que eu gostaria de morar, se dinheiro não fosse problema. e é isso que esse negócio vai te proporcionar. Você vai ter um sistema trabalhando duro para gerar dinheiro, você investe nessa empresa e ela trabalha para que você, no futuro, tenha tempo flexível e esteja tranquilo. Você, sua família e também todas as pessoas que você conhece. às vezes, você conhece muitas pessoas que a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, porque ele nunca usou um negócio dele para fazer bem para outras pessoas. E aqui você vai ter essa oportunidade. E quem criou essa oportunidade foi esse senhor que se chama senhor Chaves. ele criou esse sistema, investiu milhões de dólares e só para importar, quando eu conheci, já tinha mais de 80 mil pessoas nele. Já tinha pessoas milionárias nesse negócio. Ele não foi criado no Brasil, não foi criado no fundo de quintal ou por alguém que é aproveitador. O currículo de Chaves coloca ele em uma das pessoas mais requisitadas no ramo de tecnologia do planeta. E é por isso que o escritório nosso fica em Dubai. Esse negócio é baseado em dois pilares que caminham juntos. A bumerangue e a we are all satoshi que significa nós todos somos satoshi nakamoto porque satoshi nakamoto foi a primeira pessoa que criou o bitcoin. E ele sabia da perseguição que ele ia ter sobre do sistema mundial que controla todo o sistema financeiro mundial e por isso até hoje ninguém sabe quem é ele. Ele criou lançou mas ficou em um completo anonimato. Mas vamos falar primeiro sobre o que é a bumerangue. A bumerangue é um conceito fascinante que combina três elementos e aqui eu vou acrescentar mais um. a negociação de arbitragem a inteligência artificial os empréstimos flash com garantia zero e o contrato inteligente dentro da rede poligon. São quatro. Aqui tem três mas eu vou mencionar esse também no decorrer dessa apresentação. Vamos falar primeiro do que é a arbitragem? Por exemplo se um ativo ou uma criptomoeda tiver um preço mais baixo numa bolsa e na outra mais alto você pode comprar esse ativo na plataforma mais barata vendê-lo não mais cara e o lucro que você tem é chamado de arbitragem. Por exemplo se você eu estou indo ao Brasil você vem compra na minha mão dólares eu vendo para você esses dólares e aí eu vou falar com você que eu estou vendendo para você os meus dólares a 4,90 você tem um dinheiro você vem compra o dólar na minha mão a 4,90 amanhã ou depois você vende ele por 5,10 5,20 essa diferença é chamada de arbitragem e todo mundo em quase todas as cidades conhece alguém que compra dólar que é chamado de doleiro ele compra qualquer quantidade de dólar de você e toda vez que alguém vai lá comprar dólar ele vende mais caro é um tipo de arbitragem o empréstimo DeFi o empréstimo DeFi é porque o seguinte a Boomerang ela é uma plataforma de operações no mercado financeiro e esse mercado ele é restrito a somente a pessoas que tem muito dinheiro porque não é qualquer pessoa que entra no mercado até agora ele era um mercado muito arriscado e você necessitava de ter uma banca altíssima para estar operando e aqui nesse sistema você vai receber emprestado o dinheiro para que você possa fazer essas operações essa nova tecnologia é chamada de Flash Loan ou empréstimo DeFi Flash e funciona assim você está na página e quando você vai entrar em uma operação ela vai te emprestar um dinheiro você vai operar nesse sistema e quando você terminar a operação ela retira o dinheiro que ela te emprestou e te paga somente o lucro se essa condição não for atendida ou seja se na hora que você estiver fazendo a operação a operação não acontecer ela retira o empréstimo dela e tudo fica igual e você pode tentar outra vez outra vez e outra vez isso garante a segurança dos fundos do por reverso ou seja as corretoras que emprestam dinheiro para a Boomerang para que ela possa fazer esse empréstimo para você sempre vão ter dinheiro para emprestar e aqui só para você saber nós já temos bilhões de dólares para emprestar para todas as pessoas que queiram participar desse projeto como é que funciona o empréstimo DeFi aqui você por exemplo está dentro da corretora aí você pegou o empréstimo ali equivalente a 10 Ethereum então você pegou ele você vai na primeira corretora e compra 10 Ethereum comprou aí na segunda corretora esse 10 Ethereum está por um valor de 11 aí você vai e vende e ganha um Ethereum de lucro o contrato inteligente que está na rede Polygon retira esses 10 que ele emprestou e você fica somente com o lucro então veja bem é um mercado financeiro que funciona 24 horas por dia 7 dias na semana você vai receber o empréstimo para que você possa fazer essas operações e aonde é que acontece essa mágica acontece aqui dentro da bumerande tá e não é que você vai somente fazer a operação você vai fazer a operação e já vai receber o lucro imediatamente dentro da sua carteira vai te pagar na hora é por isso que quando entra aqui no cantinho azul em cima vai pedir para você conectar a sua carteira que carteira que é a carteira da meta máxima e por que essa carteira porque é o contrato inteligente que vai estar responsável em emitir o empréstimo e sacar esse empréstimo está dentro da rede blockchain da Polygon na Metamask se você não sabe o que é contrato inteligente ele é um contrato público que é feito entre você e a corretora tá onde uma vez que ele é verificado dentro da blockchain ele fica inalterável ele não sai do ar ele não pode ser modificado ninguém pode manipular o que está escrito ali e o mais importante ele é público qualquer pessoa que entenda de contrato inteligente pode pegar o endereço desse contrato e verificar para você se os dados que estão ali é correto ou não e o que está ali é como diz o juiz martelo batido vai ficar para sempre ninguém tem como tirar do ar e no contrato inteligente que nós temos tem o nome lá bumerangue ia significa que ele está carimbado e registrado tá então o que acontece abre para você aqui quando você entra na bumerangue os pares de moedas como eu te mostrei anteriormente o contrato a inteligência artificial nesse momento vai estar dentro das corretoras buscando esses pares de moedas para te entregar onde você vai ter lucro somente com um dois ou três cliques tá ele está dentro das corretoras dizendo para você olha se você usou o seu dinheiro para usar a WMATIC para comprar a fábrica Kentex você vai ter esse montante de lucro e todo tempo isso vai estar trocando porque ele está fazendo isso dentro das maiores corretoras do planeta e de repente você observa uma operação que vai te dar por exemplo mais de um por cento de lucro você vai lá em cima no DAPS e quando você clicar no DAPS abre essa página para você você vai vir aqui colocar o nome da primeira moeda colocar o valor que você vai operar o dinheiro que você recebeu emprestado colocar o nome da segunda moeda e confirmar sem gráfico sem indicadores sem suporte a resistência sem fibonacci sem banda de bóric sem RCI sem nada sem nada já está tudo ele já fez tudo para você é só você fazer o clique e antes de você confirmar ele já mostra para você aqui qual vai ser o lucro e qual vai ser a sua porcentagem que você vai fazer na operação se você não quiser aquela porcentagem você simplesmente cancela a operação e volta lá nos pares de moeda e continua só que quando você chega aqui se estiver verde você pode operar você pode confirmar se estiver vermelho significa que o resultado da operação vai ser negativo e se mesmo assim você clicar confirmando vai aparecer na tela que a sua operação sofreu um aborto ela não vai deixar você perder dinheiro só ganhar e do empréstimo que você vai fazer para que isso possa acontecer do lucro desse empréstimo imediatamente ela já paga para você sem intermediários sem ter que esperar dia correto da semana sem broker sem limite de valores agora você já sabe tudo isso falta você saber quanto que você vai ganhar como empréstimo e aqui está o produto da nossa empresa como eu falei com você quando você entrou aqui nós te chamamos para ser empresário não é só para ganhar dinheiro até agora eu estou te mostrando somente o produto a outra parte mais interessante do que essa ainda está por vir tá na licença nas licenças que são os produtos é para determinar quanto é que você vai ter de empréstimo tá então você compra uma licença de 500 dólares você vai receber um empréstimo de 150 mil dólares se você comprar uma licença de mil você vai ter uma licença vai ter um um empréstimo de 300 mil dólares se você comprar uma licença de três você vai ter 900 mil dólares e se você comprar uma licença de cinco você vai ter uma licença de um milhão e quinhentos mil dólares de empréstimo tá quando você compra a licença de 500 você vai fazer entradas de mil e quinhentos dólares cada vez que é um por cento de cento e cinquenta mil o tempo que você faz para cada operação ele leva cerca de um minuto de quarenta quarenta segundos a um minuto depois que você treinar você vai fazer isso dentro de trinta a quarenta no máximo tocar um minuto de cada transação então aqui no nosso caso você fez uma operação por minuto entrando com mil e quinhentos dólares você buscou nas operações uma média de um por cento em cada entrada isso significa que você ganhou um por cento de mil e quinhentos que são quinze dólares por operação então com cem operações você operou a sua licença você fez cem cem entradas de mil e quinhentos dólares de mil e quinhentos dólares e ganhou quinze dólares em cada um se você pega os quinze dólares e multiplica por por cem então você ganhou mil e quinhentos dólares que é trezentos por cento de quinhentos então com quinhentos dólares em cada operação de um minuto você triplicou o seu dinheiro em uma hora e quarenta minutos e além disso nós ainda temos um robô que está aqui em cima tá esse robô ele vai estar preparado para que com um clique o robô vai operar para você toda a sua licença ou seja você vai comprar uma licença de quinhentos contrata o robô e quando ele terminar você já ganhou mil e quinhentos dólares direto dentro da sua carteira durma com esse barulho tá e aí o que que vai acontecer tá e se você não fizer em duas horas e se você fizer não fizer em um dia em dois em uma semana duas semanas três semanas quatro semanas um mês significa que você fez trezentos por cento em um mês trezentos por cento em um mês e você pode fazer essas operações 24 horas por dia sete dias na semana tá e você pode dar licença de quinhentos comprar uma licença de mil e fazer três mil você pode comprar uma licença depois que depois que você estiver operando nessas aqui comprar uma licença de três mil e fazer nove pode comprar uma licença de cinco mil e fazer quinze e pode comprar uma licença de dez mil e fazer trinta mil no mês ou na semana porque a quantidade de entradas que você faz no mercado demora ao mesmo tempo para qualquer valor que você colocar tá se você entender isso aqui você vai saber que você não pode brincar com uma coisa dessa tá tem que levar isso aqui muito a sério quando vier para a live mesmo que você vomite tá esteja cem por cento na live tá porque você vai assistir várias lives mas de repente em uma live você vai sentir um estalo na sua mente e a forma como você vê esse negócio e a forma como você vai falar desse negócio vai mudar cem por cento tá por que que eu falo desse jeito de negócio porque eu estive no mês de março quando nenhum brasileiro tinha a mínima ideia do que é isso estudei o sistema comprei a minha licença e operei na plataforma e eu vi o dinheiro caindo dentro da metamassa então quando eles mudaram para esse sistema agora eu já sabia tudo que ia acontecer até agora e até agora não saiu uma vírgula do que foi falado então nesse momento eu nasci acredito com a minha mente tá e confio com o meu coração que isso é fé que essa é a melhor oportunidade do mundo que não vai acontecer outra e que se você deixar passar a única coisa que você vai ter é arrependimento de não ter tomado essa decisão até aqui eu falei só de você eu não falei de outra coisa a não ser você ganhar dinheiro sozinho mas nós ainda não temos quase ninguém no Brasil nós somos o primeiro time a primeira equipe somos na minha opinião as pessoas escolhidas por Deus para levar essa oportunidade para todo o Brasil tá e aqui eu vou te dar a oportunidade de você além de ganhar dinheiro além de poder multiplicar isso de uma maneira estrondosa tá começando literalmente do zero literalmente do zero até hoje eu mostro essa oportunidade e a razão pela qual eu estou aqui é porque eu vejo a oportunidade que eu tenho de fazer a diferença na vida de vocês eu não pedi dinheiro para ninguém para poder entrar nesse negócio tá não pedi dinheiro para ninguém muito pelo contrário eu estou oferecendo o meu dinheiro para que as pessoas possam frequentar é lógico que isso dentro de uma estratégia que nós mesmos criamos que foi adotada pelos grandes líderes porque o nosso objetivo aqui é fazer a diferença na vida das pessoas e você presta muita atenção no que o Gilvan vai falar para você daqui para frente para que você entenda tá que você está aqui para fazer parte de uma tendência de mercado onde nós somos os escolhidos para levar isso para outras pessoas tá após o Gilvan mostrar para você os números ele é engenheiro ele entende isso tudo tá eu vou estar mostrando para você o seu escritório tá onde você vai estar fazendo a contabilidade da sua empresa então preste muita atenção para que você possa entender todo o projeto valeu Gilvan com você perfeito irmão parabéns pela sua apresentação como sempre maravilhosa se estão vendo a tela já compartilhada sim perfeito meus amigos meu nome é Gilvan Calado deixa eu me apresentar minha formação profissional eu sou engenheiro agrônomo e como eu falo sempre eu sou um apaixonado por marketing multinível agora de onde vem essa paixão pelo marketing multinível em 2003 eu fui fazer um trabalho nos Estados Unidos e alguém me apresentou uma empresa de marketing multinível essa empresa o marketing multinível dos Estados Unidos é uma coisa muito séria algo muito respeitado e tem uma grande parcela na economia do país essa empresa que eu trabalhei ela trabalhava com imóveis o dono dessa empresa é um cara visionário um cara empreendedor um cara polêmico pela área política que ele opera mas eu não vou falar sobre a área política esse cara é Donald Trump é um cara muito conhecido no mundo inteiro e esse cara falou pra nós todos e sempre falou isso que se um dia ele quebrasse se um dia ele fosse a falência ele começaria do zero com o marketing multinível permaneci nos Estados Unidos durante muitos anos voltei tem um pouco mais de três anos e quando eu estava nos Estados Unidos trabalhei com outras atividades tive uma loja de carro comecei do zero como um vendedor que foi a primeira opção que eu tive e quatro anos depois teve uma crise imobiliária a famosa bolha imobiliária que aconteceu em 2007 e nesse período eu comprei a loja do cara porque o americano no modo geral ele não sabe lidar como nós brasileiros com crise a gente sempre vive numa crise né bom e eu não vou falar sobre carro pouco mais alguns anos depois em 2009 um amigo veio me apresentar uma oportunidade e falou assim Gilvan tem um negócio maravilhoso pra gente ganhar dinheiro fantástico é a moeda da internet e eu digo você tá maluco cara quem já viu moeda da internet eu não sabia nada e quando ele me disse foi quando lançaram o bitcoin ele não conhecia muita coisa nem eu também e não comprei nenhum bitcoin deixei de comprar bitcoin a 10 centavos 20 centavos de dólar e continuei trabalhando na área de multinível continuei trabalhando com minha loja de carro e em um determinado período quando a Betalex se fechou eu trabalhei numa empresa e nós tivemos uma rede gigante de 127 mil pessoas algo incrível voltei pro Brasil e o que eu buscava era algo que pudesse ser uma coisa decente e que pudesse ter os ganhos que tem que poderia ter no bitcoin só que eu conheci a boomerang na boomerang eu identifiquei que já no início você ganha muito mais do que ganharia com bitcoin bitcoin não existia esse negócio de triplicar o dinheiro num determinado período de tempo passou um tempo sem crescer tanto e depois cresceu então essa empresa tem dois pilares o primeiro pilar o Narciso falou pra vocês é quando ela vende um produto que são a licença que tem que te dar uma ferramenta que é possível com essa ferramenta você triplicar teu dinheiro num período curto de tempo e não é só triplicar o dinheiro é que teu dinheiro vai estar numa carteira que só você tem o controle a gente nunca viu isso o que a gente sempre viu foi o que trabalhar em diversas plataformas você ganha até dinheiro só que na hora de receber é uma dificuldade primeiro seu dinheiro não vai estar no teu controle vai estar no controle de alguém e na maioria das vezes esse alguém leva o dinheiro da gente infelizmente foi assim então agora com a Boomerang a gente não tem esse problema e o segundo pilar que a empresa tem é exatamente o marketing de afiliados o marketing de afiliados eu digo que isso aí é a cereja do bolo aqui como é que funciona você imagina até aqui quando você comprou sua licença e faz sua franquia você é um franqueado que está fazendo muito dinheiro mas você pode fazer muito mais dinheiro se você criar outras franquias porque o normal é uma franquia ser concorrente sua por exemplo você tem um McDonald's bota outro McDonald's junto de você vai concorrer com você aqui não aqui você vai ter um aliado para somar os ganhos que você já tem como funciona ela criou um sistema binário o que é sistema binário sistema binário é quando você tem que achar uma pessoa e coloca uma do lado e outra do outro e aí você se torna nesse caso específico para a nossa empresa um assinante prêmio e você como assinante prêmio vai ter outras oportunidades de ganhar de diversos modos a primeira oportunidade o primeiro modo é quando você cadastra alguém esse cadastro é feito de forma gratuita né e essa pessoa ele vai querer ganhar dinheiro para ele ganhar dinheiro ele tem que comprar uma licença e ele compra essa licença e você ganha 5% como nós vimos anteriormente esse valor é triplicado num determinado espaço de tempo e não é um espaço muito longo cada vez que a pessoa triplica acabou a participação dele ele tem que comprar outra licença e quando ele compra outra licença você ganha novamente e você ganha sempre de uma maneira recorrente enquanto existir essa pessoa enquanto existir a empresa é algo muito difícil de você ter em qualquer outra empresa isso é maravilhoso agora o que é que você pode ganhar mais qual é a renda mais que você tem como afiliado quando você colocou uma pessoa de um lado e outra do outro o que é que acontece você forma um binário e quando você se qualifica tendo duas pessoas diretas suas no binário você ganha agora 10% tudo em comissão mas você só ganha isso está muito bom já você já ganhou 5 ganha mais 10 já é 15% que você ganhou no primeiro binário que você fez mas essa empresa por você ser um afiliado prêmio você ganha também um bônus cheque mate esse bônus cheque mate é diário e você ganha entre 300 e 1500 dólares dependendo do ranking da qualificação que você tem e essa qualificação nós vamos ver um pouquinho mais pra frente pra você ver que não é nada de especial é uma coisa fácil que você poderá chegar nela agora aqui até eu já falei isso algumas vezes e algumas vezes alguém ainda ficou com dúvida eu vou explicar com bem calma bem detalhadamente você colocou uma pessoa numa licença de 500 dólares que é a primeira licença que você tem aqui você vai ganhar 5% 5% seria 25 dólares quando você tem duas pessoas um de um lado e um de outro você agora vai ganhar 10% sobre a perna menor no caso aqui é igual você vai ganhar 10% sobre 500 você vai ganhar 50 dólares você vai fazer um total de 75 dólares e isso corresponde a 15% isso é maravilhoso né mas não é só isso porque você ainda tem o bônus checkmate esse bônus varia de 300 a 1.500 nós vamos ver mais pra frente agora esses ganhos são limitados a 3 vezes o valor da tua licença você tem que ter cuidado por quê porque se você coloca faz um binário e esse grupo começa a crescer muito e você não acompanha com a sua licença você pode deixar de ganhar dinheiro então o ideal é que você vá sempre galgando para as licenças maiores para que você nunca deixe de ganhar dinheiro e essa é uma dica mas todo mundo vai fazer isso que ninguém vai ficar numa licença só né agora dos produtos que a empresa tem além da licença tem outros produtos que você pode comprar um deles os nodes são mineradoras porque a empresa já tem uma uma moeda uma moeda digital como bitcoin que é um bitcoin e você com essas mineradoras você vai produzir bitcoin vai produzir tokens então você investe numa mineradora e você produz tokens agora o que que tem de bom nisso você está fazendo alavancagem milhares de pessoas estão fazendo alavancagem arbitragem todos os dias essas arbitragens geram uma movimentação financeira gigante bilionária o que que acontece esses tokens essas moedas também vão valorizar você vai ganhar mais uma vez então de todos esses produtos vocês tem limite de três vezes então quando você tem a licença de 500 dólares você chega a 1.500 a licença de mil você chega a 3.000 dólares a de 3.000 a 1.900 a 9.000 dólares a de 5.000 chega a 15.000 dólares e a de 10.000 a 30.000 dólares essa é o limite que você ganha nesse tipo de bônus agora a empresa você fala você lembra que eu falei do bônus checkmate bônus o checkmate bônus depende da sua qualificação a primeira qualificação que você tem o primeiro ranking é o ranking shiba no ranking shiba você precisa ter 100.000 dólares de licenças vendidas e nesse caso você vai ganhar 360 dólares e assim vai crescendo no seu ranking aqui tem uma maneira mais simples de mostrar para vocês no ranking tron você precisa ter 250.000 dólares de venda de licença você nesse caso ganha 420 no ranking dodge 500.000 você ganha 480 a 500.000 de licenças o volume de licenças vendidas e você quer ser seguindo o mesmo raciocínio o último ranking é o ranking bitcoin que você precisa ter 20 milhões de dólares de venda de licença e no caso você vai ter 1.500 dólares agora a empresa não para por aí a empresa é muito generosa e todo o faturamento da empresa faturamento geral mundial de licenças você ainda pode ter uma participação quando você está na participação de mega piscina você se qualifica para essa qualificação você tem que ter vendido 1 milhão de dólares de licença no seu grupo e nesse caso você vai ter 4% de todo o faturamento da empresa dividido claro por todas as pessoas que como você se qualificaram nesse nível o nível seguinte é piscina giga e para você se qualificar para esse nível você precisa ter duas pessoas que seja que estejam na mega piscina um de um lado o outro lado da perna e 5 milhões de dólares de licenças vendidas nesse caso você vai ter 7% de participação sobre essa piscina sobre esse volume gigante claro também dividido por todas as pessoas e o maior prêmio o maior o maior maior participação que você tem na piscina terra nesse caso específico você vai precisar de ter também uma pessoa com piscina giga de um lado outra pessoa com piscina giga do outro lado da perna na direita e na esquerda e nesse caso específico você precisa ter 10 milhões de licenças vendidas e você vai ter 10% sobre participação desse volume gigante de faturamento mundial então isso é o que a empresa te dá e essa aqui é uma recompensa mensal você recebe isso uma vez por mês mas como você já viu que nós temos licença de diversos valores sempre a pessoa de um mês nunca vai vender nunca vai ter menos do que o mês anterior e sempre está crescendo em número de pessoas e em valores de licença então sempre a gente vai estar ganhando mais e mais e mais aqui são as condições os termos e condições que diz para os períodos que você tem que receber cada valor desse isso aqui vocês vão receber e cada um de vocês verifica o calma então isso é o que é a Boomerang a Boomerang é uma empresa você imagine quando você traz mais uma pessoa para trabalhar junto com você você cadastra você vai ter todos esses bônus que você vai duplicar vai mais do que duplicar o valor que você ganharia inicialmente você triplicaria no primeiro caso da arbitragem e você vai triplicar aqui também sobre o valor da sua licença como o Narciso falou anteriormente nós identificamos que muitas pessoas não teriam condição hoje de comprar a primeira licença por quê? porque tomaram muito golpe porque o mercado está muito ruim muita gente sem emprego e grandes líderes que perderam muito por acreditar em tantas e tantas empresas que deram o golpe então o que nós programamos o Narciso deu a ideia cada um de nós juntamos tudo e criamos uma estratégia é a gente vai te financiar a primeira licença quando você triplicar essa licença você devolve para a gente e assim nós vamos apresentar uma estratégia para que vocês possam ter como espelho nós temos cinco tipos de licença uma licença de 500 de mil 3 mil 5 mil 10 mil nossa orientação é como você vai triplicar a licença o 500 vai virar 1.500 o período que vai demorar a triplicar isso pode ser que o robô faça isso para a gente em uma hora duas horas pode ser que não pode ser que faça num dia ou faça numa semana ou faça num mês o tempo que acontecer está bom que a gente não tem nada no mercado que triplique o valor do investimento e com segurança o dinheiro na tua conta que só você tem controle que na Meta Más só você sabe o que é que tem lá ninguém sabe o governo não sabe a Meta Más não sabe ninguém sabe só você que sabe então o que você deve fazer quando você ganhar esses 1.500 dólares você já tira os 500 dólares e já devolve para aquele cara que te ajudou até essa maravilha de bênção né sobrou mil esses mil tem pessoas que estão tirando 500 e botando não façam isso façam agora compram uma licença de mil essa licença vai virar 3 mil aqui ainda não está no momento de você ajudar outras pessoas espera mais um pouquinho agora você compra uma licença de 3 mil essa licença vai triplicar você vai ter 9 mil dólares e aí você separa 5 mil para comprar a licença e você já vai ter 4 mil que você pode ajudar a 8 pessoas mas a nossa orientação é você continuar o trabalho não pare no meio do caminho porque isso aqui às vezes pode não levar muito tempo você então com a licença de 5 mil você agora vai ter 15 mil dólares desses 15 mil dólares você siga o mesmo raciocínio para concluir o ciclo você tira 10 mil compra a licença de 10 mil e agora você vai ter 30 mil dólares como sempre você não vai parar aqui separa 10 mil para a próxima licença mas aqui nesse momento você já vai ter 29 mil dólares veja só aonde é que você já imaginou você não entrar com um centavo e ter a possibilidade de ter no seu bolso na sua empresa na sua na sua conta 29 mil dólares 145 mil reais é algo que nem nos melhores sonhos a gente imaginou que pudesse existir uma empresa dessa maneira né então aqui é onde a gente faz a efetivação do nosso patrocínio você separa 15 mil dólares e você pode imagine que você possa fazer isso aqui num dia esses 15 mil dólares você compra 30 licenças para 30 diretos seus se você não tem os 30 diretos claro não há necessidade você vai comprando à medida que você tiver o dinheiro para a quantidade de pessoas que você tiver mas tem pessoas na minha rede tem pessoas que eu já falei hoje aqui que eles têm mais de 120 mil pessoas direto 120 pessoas 120 mil não 120 diretos então você com essas 30 pessoas você orienta o que pessoal faça suas arbitragens e no primeiro momento você já devolve por quê porque vai voltar dinheiro para você ativar mais 30 pessoas então essa é a nossa orientação porque dessa maneira todo mundo vai participar dessa empresa não vai ter uma pessoa sequer que não participe nós temos algumas regras no meu caso específico a pessoa para ser patrocinada ela tem que ter o compromisso de pelo menos ajudar duas pessoas ou mais que ela conheça isso não vai custar nada você vê qual é o tempo que demora você devolver esse dinheiro o tempo de triplicar que pode ser duas horas um dia dois dias uma semana seja quanto for mas isso qualquer tempo desse para nós está ótimo que não tem ninguém nada parecido e não acredito que vai aparecer que possa fazer exatamente o que a gente está fazendo qual é a nossa sugestão agora nesse momento a gente viu que tem algumas pessoas novatas aqui na sala tem algumas que estão aqui na sala que ainda às vezes nem cadastraram ou não se definiram não trouxeram ninguém pessoal a pessoa que te convidou agradeça peça o link de cadastro que ela está te dando a oportunidade de mudar a sua vida e da sua família inteira a gente vai mudar a economia de cidades pessoas que eram numa situação difícil vão ser prósperas e vão poder ajudar muitas pessoas então não deixem de agora hoje é o dia você está no melhor momento na melhor empresa e no tempo certo está começando hoje iniciar deve iniciar hoje as arbitragens e nós todos vamos ter essa benção então Deus nos ajudou e nos deu essa oportunidade para mim o Narciso para trazer para todos vocês essa oportunidade aproveitem que às vezes como eu não comprei o Bitcoin na cadáver perdi a oportunidade e não teve outra oportunidade agora está tendo então é isso que eu tenho que falar para vocês agradeço a atenção e não esqueçam cadastrem já muito grato pela presença de todos está fechado seu microfone Narciso parabéns viu pessoal agora é o seguinte eu vou passar para vocês aqui na continuação uma das partes mais importantes para que você possa desenvolver o seu negócio junto com a gente tá vou compartilhar minha tela porque sem essa parte aqui você não vai chegar a lugar algum tá quando você se você entendeu esse negócio aqui você vai pedir para que a pessoa que te convidou para que ele te envie o link de cadastro e ele vai te acompanhar e nos primeiros passos a gente ensinar você a fazer o cadastro e tudo mais quando você terminar de fazer o cadastro será enviado para o seu e-mail um código de verificação tá então quando você for fazer o cadastro muito cuidado com o seu e-mail ele precisa estar correto e após você terminar de fazer o seu cadastro vai abrir para você uma página como essa abre uma página como essa aqui você vai ter acesso a todas as redes sociais sobre a Boomerang e você vai verificar cada uma vão estar em outros idiomas já que nós somos o primeiro grupo tá dessa empresa no Brasil mas aqui aonde está o YouTube lá no YouTube você consegue mudar o idioma do que eles estão falando e aí ter a legenda em português para que você possa entender o que é o negócio tá após você fazer o cadastro você vai vir aqui vai colocar sua senha e aqui vai colocar o seu o seu o seu o seu login e a sua senha posso colocar a sua senha você vai entrar no seu escritório o que você vai reparar aqui no seu escritório é que você apenas entrou e você já tem aqui a sua disposição os seus dois links para convidar pessoas ou seja você terminou de fazer o seu cadastro você já pode imediatamente começar a construir o seu negócio e convidar pessoas na mesma hora tá sem perda de tempo você vai vir aqui onde está o seu login aqui você vai clicar e aqui você vai atualizar as suas informações seu perfil enviar a sua foto foto dos seus documentos tirar uma foto segurando o documento para fazer o seu IYC criar uma segurança interna e baixar a Metamask o que é a Metamask é a carteira para onde você vai estar recebendo os valores com os quais você vai estar operando dentro da Boomerang tá e após isso aqui fazer o seu cadastro quando você tiver condições você vai vir aqui em ativos para que você possa comprar a sua licença tá então o que que vai acontecer você vem aqui onde está escrito carteira TRC20 vai ter um mais aqui você vai clicar nele para criar a carteira e aqui você faz o clique e já está com o endereço para onde você irá enviar o dinheiro para comprar a sua licença que é 505 dólares tá só que você vai enviar na moeda TRC20 que é o SDT a rede pronto tá uma vez que você enviar o valor aqui aquele já foi depositado agora você vai adquirir a sua licença você vai clicar em licença vai abrir as alternativas você vem na primeira vai clicar em comprar aqui se você tiver pessoas na sua rede que adquiriram licenças e tudo você vai ter bônus de rede tá na primeira vez isso não será possível visto que você ainda não está ativo você não está recebendo nada porque você não tem a sua licença tá mas aqui já vai aparecer o segundo valor que foi o valor que você enviou para dentro nesse ponto você vai fornecer o seu endereço da Metamask porque lá na Metamask tem várias blockchains você vai buscar a a blockchain da Polygon MyNet e lá você vai copiar o a sua carteira que está acima da Matic que é a moeda da rede Polygon tá aqui você vai colocar a senha interna que você criou tá concorda com os termos e condições vai clicar em próximo e aí ela manda para você um 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 código vai copiar e vai colar e assim você vai estar ativo aparecendo na tela que você está ativo a partir do momento em que você estiver ativo aí tudo que a sua rede produzir tá ou você produzir vai gerar dinheiro para você tá todas as pessoas que você colocar como direto que comprarem licenças você ganha 5% o sistema binário toda vez que uma pessoa da sua direita ou da sua esquerda compra a licença as duas juntas você ganha mais 10% e a sua rede cresce infinitamente tá e aí você vai ganhar 5% da sua perna menor não importa a quantidade de pessoas que você tenha tá então é uma máquina de ganhar dinheiro esse valor ele fica limitado a 3 vezes o valor da sua licença mas como você pode comprar qualquer valor de licença é só você calcular a quantidade de que você está ganhando por exemplo aqui no painel principal tá quando você desce aparece para você tudo que a sua rede está produzindo para você tudo que a sua rede está produzindo e aqui fica fácil de você calcular quanto que você vai estar ganhando diariamente para que você possa comprar sua licença lembrando que a partir daí você pode utilizar o seu dinheiro da licença que está aqui dentro para continuar comprando licença tá e multiplicando ele lá dentro da da bumerang e aí sacando dessa forma você não vai ter necessidade de estar fazendo o saque aqui dentro para 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 voltar para comprar licença daqui mesmo você já consegue tirar por exemplo se você dá licença de 500 você vai ganhar 1.500 se o bônus diário seu for de 1.500 você vai receber 3.000 se você tiver 3.000 3.000 significa que o teto máximo seu é 9.000 tudo que você gerar se entrar antes de 9.000 você imagina que você tem lá 9.000 de rede você tem mais 9.000 são 18.000 que você então essa parte é muito importante você entender você consegue duplicar o seu dinheiro mesmo sem operar por exemplo eu estou com uma licença de mil mas vai que acontece o imprevisto eu estou ativo mas naquele dia eu não consegui operar mas eu tenho uma rede que produziu para mim naquele dia 3.000 eu ganhei dinheiro mesmo sem fazer nenhuma operação entendeu e aí o que acontece a partir daí você pode vir aqui nesse ponto onde está resumo de equipe e aqui no resumo de equipe você vai clicar em minha árvore e você vai ver quem são as pessoas que estão à sua direita quem está à sua esquerda e assim você poder levar a sua rede balanceada aqui também você vai ter acesso a todos os seus diretos e saber qual dos seus diretos tem pessoas cadastradas com os seus diretos e assim você poder criar a sua a sua estratégia tá aqui em apoio é a parte onde você qualquer problema que você venha a ter com a página com a sua rede e tudo mais você vai poder mandar uma mensagem para a a plataforma e ela estará resolvendo para você lembrando que você pode enviar em qualquer idioma tá que ela tenha um tradutor aqui é a hora em que no país e na cidade em que está a nossa plataforma é GMT e aqui está o horário do nosso país tá aqui nós temos o relógio em contagem regressiva esse relógio em contagem regressiva o que ele vai fazer com você é que toda vez que ele zerar ele vai atualizar o total de pontos aqui ele vai mostrar para você a quantidade de pessoas que você tem na sua rede a quantidade de pessoas que você tem à direita no meu caso por exemplo eu estou com 6.095 pessoas no meu lado esquerdo e do meu lado direito 5.249 pessoas tá então isso significa que nós ainda não temos praticamente ninguém que conheça esse negócio então essa é a sua oportunidade entra em contato com a pessoa que te convidou faça ele mais informações tá e ele com certeza terá então seja todo mundo bem-vindo então como nós combinamos no começo como eu falei tá os convidados que estão presentes que não entenderam alguma coisa ou que tem alguma dúvida por favor pode levantar sua mãozinha aí e fazer a sua pergunta porque essa live é direcionada para você que está novo aqui tá tem pessoas mas tem pessoas só pessoas antigas né tá o 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 Jefferson é a sua primeira vez aqui bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia sim é a minha primeira vez é a sua primeira vez aqui de estar fazendo perguntas sim mas de outras lives né e eu não fiz nenhuma pergunta porque eu tô aprendendo negócio e aprendendo pra eu poder chegar onde eu quero então eu tô nem o Severo o Severo já participou também certo eu tô com duas dúvidas eu quero ser bem objetivo uma licença custa 1500 dólares aliás 500 dólares certo que vai me gerar um lucro de 300% em cima desse desse valor é e cada operação leva um minuto por cento um minuto uma licença custa 500 dólares sim e a licença de 500 dólares permite me